Uma nova testemunha sobre o caso de estupro envolvendo Neymar foi ouvida pela polícia na Delegacia da Mulher em São Paulo. Foi o ginecologista André Luiz Malavase que atendeu Nájila depois que a modelo retornou da França. O médico saiu da delegacia sem falar com a imprensa. A justiça negou também a acariação entre Neymar e Nájila. Na Espanha, o atacante voltou a ser destaque. O futuro de Neymar foi destaque no mundo deportivo e no diário Esporte. As publicações espanholas afirmaram que o atacante vai se pronunciar sobre o seu futuro apenas após a Copa América. O Esporte revelou também que Barça e Neymar já teriam chegado a um acordo e que o brasileiro aceitou reduzir o salário quase pela metade e retirar o processo milionário que tem contra o clube. O A jogou nas costas do pai de Neymar a operação para o atacante deixar o PSG. Enquanto isso, Neymar segue se recuperando da lesão no tornozelo. E pelo visto, a recuperação vai bem. Neymar esteve em duas festas numa mesma noite. Primeiro, ele deu uma passadinha no arraial da cantora Anitta. Depois, foi o aniversário de Vinícius Júnior, que contou também com o lateral Marcelo. O marca publicou a notícia com o título Neymar e Marcelo, modelos DJs e garrafas, em referência a bebidas alcoólicas.